Bom dia! Mais uma aulinha bem especial pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia! Cadê o bom dia bem forte da tia? Deixa eu ouvir. Muito bem! Agora eu quero aquele abraço bem forte pra matar a saudade. Vamos lá? Devagar, fechando, 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 fechando. Ai, que abraço gostoso! Foi! A tia adorou esse abraço. Assim, a tia conseguiu matar um pouquinho a saudade. Não é mesmo? Você também matou a saudade com esse abraço bem gostoso. Muito bem! Vamos cantar a rosiquinha? Vamos lá? Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra vocês, pra mim também. Amém! É! Jesus Cristo, quando passa na nossa vida, ele transforma. Leva tudo que é ruim e só traz coisa boa. É mesmo? Então, agora, vamos fazer a nossa oraçãozinha? Vamos lá? Né? Com mãozinha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Que essa terrível doença vá embora logo. Que o Papai do Céu possa proteger e abençoar todas as pessoas do mundo inteiro. Amém! Não é mesmo? Vamos comprar mais uma musiquinha. Vamos lá? Vocês vão cantar junto com a minha tia? Quero ver! Espero que em casa vocês estejam cantando mesmo. Combinado? Combina com a tia? Tem que cantar as musiquinhas com a tia? Manda um vídeo vocês cantando. Ou um áudio. Vai! Para te ficar tão feliz. Quero ver que eu sinto saudade de ouvir vocês cantando. Então, canta com a tia, tá bom? Combinado, então, assim? Muito bem! Boboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, 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 pau. Eita! Que legal! E hoje a tia vai cantar uma musiquinha bem legal. Só que eu trouxe uma amiguinha. Olha só! É a minha amiga formiguinha. É! Vocês já ouviram essa musiquinha? A formiguinha corta a folha e carrega. Se uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Se uma deixa, a outra leva. Vejam só que mistério curioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Vejam só que mistério curioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Legal! Você já tinha escutado essa música? A música da formiguinha. E sabe por que a tia cantou essa música da formiguinha? Porque formiga começa com a letrinha F. E a letrinha F é a letrinha que nós vamos estudar hoje. Olha só, que legal! Está vendo aqui a letra F? A letra F aparece no nome da formiga. Aparece no nome da folhinha. Olha aqui outra folhinha. Outra folhinha. Dá para ver essa direitinho? Isso! A formiguinha gosta muito de andar carregando a folhinha. Vocês já viram a formiguinha? Carregando. Tic, 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 tic. É, ela carrega a folhinha para poder comer. É, é o alimento delas. Então, a letrinha que nós vamos estudar hoje é a letra F. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha só. F de formiga. Mas olha só. Tenho uma curiosidade sobre a letra F. Qual é, tia? A letra F é uma letra muito faceira. Ela gosta de se arrumar. Como assim, tia? Ela usa um cinto aqui no meio. Olha só. Isso mesmo. Está no F minúsculo e também no F maiúsculo. Olha só. Está vendo? Um tracinho no meio. Ela usa e diz que é o cinto dela para ela ficar bem bonita. Legal. Então, cadê o dedo indicador? Indicadores, indicadores. Vamos fazer a letrinha F junto com a tia. Está certo? Como é que se faz? Primeiro, faz de conta que está aqui a lousa mágica. Vocês vão ficar no meio, vão subir, faz uma voltinha e desce. Depois, faz o traço no meio. Cadê o dedinho? Agora vai fazer aqui. Certo? Vamos lá. Sobe, faz a voltinha, desce, reto, desce, desce e depois no meio. Bem legal, não é? Vamos treinar o outro F. Esse é o F minúsculo. Para nome de coisas, nome de objetos. Tá certo? E esse outro F? É o F maiúsculo. Usado nome de pessoas. Como o nome do Fernando. Isso. Fábio. Fabiola. São nomes com a letra F. Nome de pessoas. E nome de lugares. Como Florianópolis. Florianópolis. A nossa cidade, Fortaleza. Isso mesmo. Começa com esse F. Vamos lá. Treinando, ó. Dedinho, indicador. Parte de conta que aqui é uma lousinha. Então, vocês vão, ó, treinar. Começa por aqui, ó. Faz uma voltinha. Desce. Vai lá. Faz. Devagar. E não esquece do cinto no meio. Bem legal, não é? Muito bem. O F também pode ser... Aparece no nome da fita. Olha só. Fita. Fita. Escreve com F. F de fita. Muito bem. A letrinha F também tem outra forma de escrever. Geralmente, vocês veem no livro ou no computador. Que é esse F aqui, ó. Dá pra ver? Bem pequenininho. Depois vamos treinar ele. Esse é o mais fácil. Só um tracinho em pé. Um tracinho deitado. E o cinto no meio. Treina aí. F de foca. A tia mostrou esse pequenininho. Mas o que nós vamos mais utilizar nas nossas tarefinhas é esse daqui. Que é o F cursivo. Tá certo? Que é o melhor pra vocês escreverem. Que esse pra nome de pessoas e esse de coisas e objetos. Combinado? A tia mostrou esse porque esse também aparece bastante. Então, ó. Como vocês viram aqui. Foca. Uma foquinha bem bonitinha, não é? A foca também começa com a letrinha F. Olha que legal. Então, o F aparece na foca. Na folha. Na formiga. E F de fita. Que legal. E olha só na nossa tarefinha. No livro de caligrafia. Na página 38. Tem uma formiguinha. Olha. Parece com essa minha formiguinha. Tá vendo? Vocês vão treinar a letrinha F. Com o lápis de escrever. Vocês vão fazer bastante cuidado. Tá certo? Treina bastante a letrinha F. Não é difícil. É só você prestar atenção que você vai conseguir. Tá certo? E depois, aqui no quadradinho embaixo, você vai tentar reproduzir. Tá? Olha só. Com bastante cuidado. Se não conseguir, papai e mamãe podem fazer um pontilhado. Tá certo? E aqui embaixo, ó. Faz o nomezinho de vocês. A tia fez no X, ó. Faz o nomezinho de vocês. E eu quero ver o nome de vocês sempre com a letra cursiva. Essas daqui, ó. Tá certo? Com a letra cursiva. Que é a mesma que a tia mandou, junto com o material de vocês, a fichinha do nome de vocês. Tá certo? Vocês ainda têm? Agora, no livro, no livro de que tá com o bolso, na página 80. Olha só que imagem linda. Tá vendo? É uma imagem de uma família. F de família. Olha que legal. Todo mundo tem uma família? Tem. Uma família pode ser grande, pode ser pequena. Não é mesmo? Então, ó. Família começa com a letra F. Olha que legal. E vocês vão cobrir o portilhado bem direitinho com o lápis, prestando bastante atenção e concentração. Depois, embaixo, é a vez de reproduzir. Combinado? Bem lindo? Não esquece. Depois, na página 81, tem outras imagens que começam com a letra F. Só que tem mais que é perigosa. O fogo. Mas tem que ter cuidado, que o fogo é perigoso. Criança não pode brincar com fogo e nem com faca. Tá certo? Fogo e faca são coisas perigosas. Então, criança não pode brincar com isso. Combinado? Mas o fogo começa com a letra F. Olha só. Vocês vão aqui circular a letra F de cada figura. Tem o fogo, tem a faca, tem a foca e tem a fita. Tá vendo? Primeiro circula o F. Depois, a vez de fazer o F. Aqui embaixo tem o nome, ó. Fogo. E tá faltando um F. Então, vocês vão reproduzir esse F aqui dentro. Faca. Mesma coisa. Faz o F aqui. Foca. Mesma coisa. E fita. Depois, vocês podem pintar a figura bem colorida e bem bonita. E eu quero ver a pintura bem feita. Tá certo? Não precisa ter preguiça. Deixa a preguiça bem longe. Na hora da atividade, ó. Tem que fazer com bastante reflexão, cuidado, concentração. Pra tarefa ficar bem bonita e vocês aprenderem bastante. Tá certo? Então, ó. Por hoje é só. A tia guarda a foto das atividades de vocês. Tá bom? Beijos. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.